Conversas de futsal em direto Hoje é dia de recebermos o Divanei Neste espaço que está sem dúvida a ser muito impactante Já recebemos figuras ilustres do futsal do Portimonense Desde o treinador Pedro Moreira ao grande presidente Fernando Rocha Passando pelos jogadores Filipe Pinho, Caio Ruiz e Pedro Serra Hoje é dia de recebermos Divanei connosco Essa figura, essa estrela do futsal nacional Com uma história longa, uma história carregada de sucessos Essencialmente ao nível do Sporting Clube de Portugal e do Cairat Almaty Mas felizmente para todos nós o Divanei chegou a Portimão E vestiu as cores alvinegras em 2019-2020 Já vamos falar então ao longo de mais ou menos uma hora com o Divanei Envio um grande abraço, como sempre, a todos aqueles que estão desse lado Muito obrigado por estarem connosco Um grande, grande abraço Vou chamar então a este palco o Nilton Nunes Boa noite, Nilton Olá, boa noite, Luiz Um grande abraço a você Um grande abraço a todos os que estão a acompanhar esta live Mais esta live do futsal portimonense Hoje uma noite muito especial Todas as noites são especiais nestas lives Mas hoje recebendo mais um dos grandes jogadores Que hoje investem a camisola do portimonense Mas que já trilhou um caminho de muito sucesso pelo futsal aqui em Portugal E hoje está aqui no Algarve conosco Nos dando o privilégio de vermos o seu trabalho A sua prática desse esporte que nós gostamos tanto E praticando a favor do portimonense E a gente espera que nesta hora de conversa A gente possa extrair muitas boas histórias Saber muito mais da vida, da carreira De tudo que cerca o nosso amigo Divanay Tá bom, Luiz? Estamos aqui para já Muito bem, vamos então chamar o Divanay Boa noite, Divanay Olá, boa noite, boa noite Boa noite, Luiz Boa noite, Nilton Boa noite a todos que estão acompanhando esta live aí A todos aqui do Portimonense em especial Espero que seja uma conversa agradável E vamos lá, vamos ao que interessa Vamos lá, vamos lá Abro então, Divanay Como vem sendo hábito nestas conversas de futsal Eu essencialmente abro um baú das memórias Que tem vários momentos marcantes da vida dos jogadores Que nos visitam neste espaço de conversa Ora, neste caso, Divanay Eu vou viajar até o ano 2008, 2009 Ainda bem antes da tua chegada a Portimão Exatamente o ano em que chegas a Portugal À Fundação Jorge Antunes E o ano também em que passas a ser Melhor dizendo, o ano em que passas Da Fundação Jorge Antunes para o Sporting Clube de Portugal 2008, 2009 O Sporting onde virias a estar durante cinco épocas Com uma época a meio na Rússia A pergunta que te faço é Recua lá 12 anos e diz-me o que sentiste quando chegou o momento de vestir a camisola Do maior clube nacional e ao nível do futsal Isso é sem dúvida uma realidade Sim, sem dúvida Esse daí é o sonho de muitos jogadores De estar defendendo um grande clube Eu fui muito feliz Agradeço desde já à Fundação por ter me dado a oportunidade Ao presidente Zé Antunes E a todos os envolvidos naquele ano que eu cheguei na Fundação Que me ajudou bastante, né? Evolui muito E se não fossem essas pessoas Que me ajudaram lá Com certeza eu não teria chegado no esporte E depois Fui muito feliz e durante quatro épocas Na Fundação Fiz ótimas temporadas E graças a Deus consegui aí Fazer a minha história também dentro da Fundação E de lá trilhar o meu caminho Para o grande clube que é o esporte Bom, Divanei Para a gente estar começando a te acompanhar por aqui Aqui no Algarve Conhecer mais de perto da sua carreira O seu histórico, não é? O Divanei Alexandre Menino Da cidade de Cardeal Cardeal, não é? Próximo a Indaiatuba Para quem não conhece, claro Muita gente não conhece Interior de São Paulo, não é? Por coincidência tem mais ou menos O mesmo número de habitantes Da cidade do Caio Ruiz Seis mil habitantes, não é isso? Tá quase E o Divanei É, tá quase? Chega lá É que você está fora Então tem cinco mil 5.999 Tá bom Divanei, parece que a sua carreira como jogador de futsal Ela praticamente já começou aqui na Europa Pelo que eu andei consultando da tua carreira no Brasil Você teve pouco tempo de jogo, de formação lá no Brasil Dá para você resumir para a gente como começou a tua carreira na Europa No Brasil até chegar aqui na Europa? Então eu, né? Nas outras lágrimas que eu falei Minha carreira começou quando eu tinha cinco anos de idade, né? No começo o meu pai levou meus dois irmãos primeiro para praticar o futsal Infelizmente os dois não deram muito certo Você é o mais novo, não é? Sim, eu era o mais novo Eu tenho meu irmão Danilo, mais velho, né? Que tem 39, o Diego tem 37 E na altura os dois não foram tão bem, né? E eu estava de fora brincando de bola, né? Aí o treinador olhou e perguntou para o meu pai, né? Falou, e aquele ali? Falou, não, aquele ali é o mais novo Tem cinco anos ainda de idade Falei, não, estou olhando ali, estou olhando ele a bater bola ali E acho que tem qualidade Pode trazer ele para a semana Aí foi que comecei a treinar Comecei a treinar ali no clube da Tejusa, né? Por onde eu fiquei durante 15 anos Ganhei muitos títulos também na categoria de base, né? E depois de lá fiquei meio tempo jogando futebol 11 Infelizmente não correu tão bem, né? Por causa do tamanho Não tinha altura também Tanto é que eu fiz seis anos de tratamento para crescer E depois retornei ao futsal Retornei ao futsal e fui parar em Jundiaí No clube São João No clube São João é onde teve o Andrezinho também Que saiu de lá, né? Que jogou muitos anos no esporte Depois na fundação comigo E depois de lá em 2004 No final de 2004 Foi que surgiu a oportunidade de vir para Portugal Fazer um teste na fundação E aí veio eu e o Emerson, né? Que hoje está no Azeméis, né? Ele é casado com uma portuguesa, tem uma filha E aí veio nós dois, né? Dois magrelinhos Chegamos no porto mais perdido do que, como diz o Brasil Mais perdido do que segue em tiroteio Não sabia para onde ir, né? Estava todo bobo olhando aquele mundo De repente um dia você está lá na terrinha de Carjau E de repente você já está na Europa, né? Isso foi um baque meio grande, né? Quantos anos nessa altura? Quantos anos nessa altura? Eu tinha 19 anos, né? Tinha feito 19 anos Bem menino, né? Bem menino E vou morrer menino Vai mesmo Então aí Sim Muito bem Aí chegamos na fundação, né? E o Emerson teve que ser emprestado, né? Porque não podia, né? Naquela altura acho que era só três Podia só três estrangeiros, né? Aí chegou eu, o Emerson, o Sidney Que jogou no Benfica Depois foi para o Japão, né? Hoje eu acho que não joga mais E o Emerson daí nessa altura Teve que ser emprestado Aí o Paulo Tavares optou por mim Aí eu fiquei na fundação Durante quatro anos E o Emerson foi emprestado Para o Pendorado Divanei, vou viajar no tempo outra vez 18 de junho de 2011 Já passaram quase nove anos É uma grande final contra o Benfica Ainda final a três O Sporting perde o primeiro jogo Após penaltis Depois de empatar quatro a quatro Depois ganha o segundo jogo E vem a grande final A finalíssima neste caso 18 de junho de 2011 Um jogo com dois sabores para ti A equipa ganha por cinco a quatro Após prolongamento O Sporting é campeão nacional Tu fazes um grande jogo Mas és expulso E como é que viveste esse jogo? Em que de fora sofreste Mas depois veio a alegria final De seres campeão nacional Sim, foi um jogo ali Que eu não tive muita cabeça Dentro de quadro Porque se tratar de derby É adrenalina pura É loucura Aquilo lá Mas infelizmente Já ocorreu um episódio Que eu percebi dentro de quadro Eu percebi o jogador Xingando a minha ex E meu irmão e soube Que estava na bancada Falar para ele Falar para ele Você tem a respeito Que a minha mulher está ali E meu ex-sobre E eu ouvi você xingando Mandando boca Aí foi aí que ele me puxou E me deu uma cabeçada Aí eu peguei Fui para o balneário Falei Meu, o que eu fiz? O que eu fiz? E o jogo de louco Estava lotado O pavião completamente cheio É uma loucura Aí eu cheguei no balneário Fiquei no balneário E eu não aguentava Não aguentava ficar ali Para ver o jogo Entendeu? Aí foi que eu peguei Eu acho que o fone Do Leitão Se eu não me engano Do Leitão Tinha umas músicas lá E eu coloquei E ficava no balneário Escutando no som alto Para não escutar O barulho de dentro de quadro Exato Aí entretanto Estava a perder 3-1 Se eu não me engano E aí acho que acabou O primeiro tempo E depois eu falei Para o seu Lúcio O roupeiro Falei Só entra dentro do balneário Aqui agora Para dizer que a gente foi campeão Porque eu vou estar com o fone Não estava escutando nada E eu lembro que eu ficava Andando para um lado Para o outro Pedindo para Deus Falei Eu não posso sair assim Desse jeito Ficar com essa imagem Entendeu? Ainda mais É numa final E de repente Eu sentado ali Só escuto o barulho Só falei Porque a torcida do Benfica Ficava quase Quase em cima de mim Que era O balneário Ficar por baixo É das bancadas E eu falei Acho que o Benfica Foi campeão Aí não Aí entrou seu Lúcio Que nem louco Lá bateu na porta E somos campeões Eu joguei o fone Tantas histórias de vitória Carção Aí ele falou Tira o cinto Isso aí não tem estilo Nenhum Eu peguei e falei Se tirar o cinto A carça cai A carça A carça Exatamente Naquela altura Cheguei Molequinho Novinho Gaguejava mais Do que carro a álcool Quando eu não fui Para pegar Então Agora que eu dei um pouquinho Melhorei um pouco Mas eu e o Hermes A gente tem Tem umas histórias Chegamos a dormir Em cama junto Cama quebrada De casar Na fundação Um frio Ele já colocou Isso aqui Ele já colocou Isso aqui Já A gente dormia Não estava acostumado Com frio Então a gente dormia Com aquecedor ligado Quase na cara Assim E naquela altura A gente morava O que Morava eu Ele Aí morava o Ivo Morava o Marinho Carreiros Vitor Hugo Aí vinham os três do Porto Que era o Coelho O Thiago E o Gabriel Que joga Que estava no Morse Que a gente joga fora Então era muita gente Dentro de um apartamento só Então E aí eu e o Hermes Quando voltou da Aperdorada Nessa altura Quando a gente tinha Do Porto A gente tinha que dormir Então No frio Ele dormia junto Quando dormia Agarradinho Nem de conchinha O Luiz Ivanei Falavas do frio Mas depois em 2011 2012 Vais viver para Moscou Explica-me lá Essa opção Na altura Depois de várias épocas No Sporting Três épocas seguidas De sucesso Jogares no CSK Capa de Moscou Em 2011 2012 Lembra-me Em traços gerais Como foi esse ano Na fria Cidade de Moscou Sem dúvida Ali eu senti frio Mesmo de verdade Quando eu cheguei Ainda estava quente Eu fui para lá em julho E depois A hora que chegou O frio mesmo Fiquei encantado Primeira vez Que eu estava vivendo Na neve E falei Caramba Isso aqui é mesmo bonito Aí eu lembro Que depois Acho que teve A Liga dos Campeões E a gente foi ver um jogo Era CSK E Real Madrid E a gente foi para lá Eu, Paulo Tavares O Nuno Esquerdo E a gente foi No estádio Chegamos no estádio Estádio completamente cheio E tivemos que ficar em pé Imagina Ficamos em pé Os 90 minutos Um frio Acho que eu estava Com duas calças Duas meias Os dedos do pé Congelados E se olhava para os lados Lá os russos Tudo sem camisa Os torcedores Falei Esses caras são Mesmo malucos Aí estava Um jogo feio Um jogo feio O pessoal não corria Falei Ah Aí pegamos Falei Vamos embora Faltavam dois minutos Para acabar E quando a gente Sai para fora do estádio O CSK vai lá E faz o gol A gente passou o fio E não vimos o gol ainda No CSK Incrível E pagaram o ingresso Não, ainda bem Que não pagamos O CSK Eu cresci Tá louco Passar frio Isso aí antes O jogo acabar Ainda não vê o gol Aí é demais Se em Portugal Você e o Emerson Pelo frio Dormiram abraçados Imagine se vocês estivessem Em Lisboa E se o Emerson Estivesse lá em Moscou Ia dar casamento Esse negócio A gente encontra No friozinho No friozinho lá Da pessoa Divonei Divonei Me diga uma coisa Voltando ainda um pouquinho Mais a Portugal Em especial A tua vida no esporte Você viveu Você viveu uma época áurea No esporte Em termos de conquista De títulos De reconhecimento De um grande jogador De passar por uma grande fase Para a melhor fase No futsal A gente pode dizer Que foi no esporte Tudo que você conquistou De títulos Como que era A sua vida Como jogador do esporte Vamos dizer A gente tem uma noção Assim de jogador de futebol Que tem aquela vida De certa forma Para nós Meros mortais Que jogadores de futebol Vivem naquele glamour Vivem naquela vida De tanta ostentação Até vamos dizer assim E de um jogador De futsal No seu nível Como que era A sua vida Dentro do esporte Dentro da Junto com a Aos adeptos Como que funcionava A coisa por lá A coisa que mais Me impressionou Foi ter chegado Ao esporte E você sair na rua E ser reconhecido As pessoas virem Tirar foto Pedir autógrafo Pedir camisola Então isso Que eu senti A diferença Do clube Agora o de wrestle Eu sempre fui Bem tranquilo Nunca fui de ostentar nada Sempre fui Bastante humilde A mesma vida Que eu levava lá Estou levando aqui hoje Entendeu Sem muita Euforia Também não sou De sair muito Sou mais Mais reservado Entendeu Então Então pra mim A única coisa Que mudou mesmo De lá pra cá Foi isso daí mesmo O reconhecimento De você sair na rua Seria um shopping E ser reconhecido As pessoas te pararem Pra tirar foto Pra pedir autógrafo Então Então isso é Isso é muito bacana Muito legal Só seria Seria bom Se estivesse ganhando O salário Que os caras Do futebol 11 ganham Aí você Olha Vou falar a verdade Mas na altura Quando eu saí Da fundação Pro esporte Eu vim ganhando Menos Do que eu ganhava Na fundação Só que eu tinha Um sonho De jogar no clube Grande Então Então eu tive Que abrir mão E mesmo assim O Zé Antunes falou Ó Você vai pra lá Se caso não der certo Volta pra cá Que aqui a porta Está aberta Pronto Divanei Então eu falo Que o Zé Antunes Nunca me moveu Nunca me moveu É bom Mas não Há coisa mais importante Divanei Depois desse ano Na Rússia Tu voltas ao Sporting Fazes duas grandes épocas No Sporting Eu vou-te abrir Aqui uma época Fantástica Em que fizeste 50 golos Na época E no dia 15 de junho De 2014 Curiosamente Vou-te Vou-te perguntar Desse jogo É a final do campeonato É o Fundão Sporting E eu Como ainda não havia Relatos de futsal Do Portimonense Porque não havia ainda Futsal do Portimonense Eu fiz o relato Desse jogo Para a Rádio Cova da Beira Do Fundão Desse Fundão Sporting É que o Sporting É mais uma vez Campeão Nacional Ganha 4-3 Contigo na quadra Lembras-te desse jogo? Tem um pouco assim Pouca memória Mas eu sei Que foi um grande jogo A gente Vencemos o primeiro jogo Em casa Não sei se era Melhor de 5 Acho que não Melhor de 3 Se não me engano E depois a gente Perde o segundo A gente perde o segundo E aí complica um pouco Não, acho que é Melhor de 5 A gente ganhou Deus correu Tudo bem Fizemos um grande jogo E mais uma vez Voltamos para casa Com o título O Divanen Era o Kairat Em termos de um outro país De uma cultura tão fechada Tão diferenciada Como era o Cazaquistão Alterou muita coisa Principalmente dentro do campo Dentro da quadra Você percebeu muita diferença A sua adaptação lá Foi algo tranquilo Ou você teve dificuldades lá Não, não Foi bem tranquilo Porque quando eu cheguei lá O Kairat tem muitos brasileiros Então acho que tinha Acho que 10 jogadores brasileiros Mas E toda a comissão técnica Era brasileiro Então isso facilitou bastante Então eu cheguei lá Não tive problema nenhum O Cacau me ajudou muito Me deu muita liberdade Entendeu para fazer aquilo Que eu fazia Fazia no esporte Não só para mim Como para outros jogadores Então foi muito fácil É claro que Difficulta um pouco a língua O país também Era um pouco complicado Porque quando a gente Ia jogar fora A distância era Era muito longa Então a gente tinha que Às vezes Quando ia jogar lá Contra o nosso rival Fazia 15 horas de trem Claro que Você ia dormindo Mas Eram uns lugares Meio esquisitos Um lugar meio feio Mas é experiência Experiência que a gente Vai ganhar E a gente vai te queirinho E eu falo Foi muito fácil A adaptação Por conta dos brasileiros Que estavam lá Divanei Faço-te a pergunta Ao contrário agora Quatro épocas No Cairat Almatis Que pudesse escolher O melhor momento Nesses quatro anos Qual seria? O primeiro ano O primeiro ano Que eu cheguei Que a gente Passou para a Final Four E aí a gente Já tinha conquistado Já o campeonato A Copa A Super Copa E depois Fechei Fechamos com um chave de ouro A conquista Da UF Aqui em Lisboa Então esse Acho que foi A minha melhor época Também eu estava Muito bem Nesse ano E fiz grandes jogos Até mesmo Na final da UF Com gol E assistência Então Acho que 2014 Para mim Foi a melhor época Você estava a falar Também aí Divanei Do final Da sua temporada Lá no Cazaquistão Isso foi mais ou menos O que? 2018 Alguma coisa assim? Mais ou menos isso? Não, foi 2017 No Cazaquistão Fiquei três temporadas Eu cheguei em 2014 Ah tá Já está no set Sim Sim Então deixa eu Então deixa eu Deixa eu sair Um pouquinho Do âmbito Do futsal E mais ou menos A esta altura Por acaso Você se lembra De uma ida sua A um shopping center Lá em Itu? Itu? Lembro Lembra? Lembro Lembro É verdade que É verdade que você Teve um certo prejuízo Lá? Não faço Esse prejuízo Saiu o cara Cheguei lá Todo contente Fui lá Conheci lá Uma pessoa Beleza Almoçamos De repente Sai E no meio do caminho Vou escutando Um barulho De corrente Batendo Falei Mas que barulho Estranho Esse Aí foi quando Eu parei A caminhonete Olho pra baixo Cadê o step Step novinho Me roubaram Falei O brasileiro É um bicho Aí perdi Até hoje Está correndo Juros Porque a pessoa Não me pagou Ainda Já que eu Fui visitar Lá E vamos ver Espera um dia Pagar Vamos ver Mas vai Encara esse step Mas essa pessoa Não pagou ainda E pelo jeito Não vai pagar Não Vai nada Vai rolar Vai no Brasil Vai no Vai no SPC Lá No final E você pode dizer Quem é essa pessoa? Sim A Flávia Está aqui do lado Está avisado Olha Luiz Olha Luiz Veja bem O moço sai Com a Com a Uma futura esposa Namorada Pela primeira vez Acontece isso E ele depois Ligou pra ela Pra dizer pra ela Olha Sai Você teve um prejuízo De 600 reais De 600 reais Pois é Pois é Ela ligou Pensando Porque no primeiro encontro Não rolou nada Nem beijo Nem nada Ela tem A pessoa ligou Falou Lembrou agora Eu fui difícil Tem que ser difícil Não pode ser Passado Eu liguei pra ela Depois eu paro Você não sabe o que aconteceu Me roubaram o step Até hoje Estou esperando pagar Dei o número da conta Dei o look Dei o modelo Do step Tudo Um dia Quem sabe Eu estou com a operação dela Quem sabe Eu estou com a operação dela Divana E depois Depois Em 2017 2018 Regressas ao Sporting Depois dessas várias épocas No Caira Talmati E é um ano Em que o Sporting Ganha tudo Literalmente Tudo Ganha a Taça de Portugal Ganha a Supertaça Ganha a Taça de Honra E ganha o campeonato Numa final Absolutamente louca Porque o Sporting Perde em casa A frente ao Benfica E o Benfica em casa Tem tudo Para fechar o campeonato Mas o Sporting Ganha após penaltis E agora Vou-te lembrar O dia 30 de junho De 2018 Depois do Sporting Agarrar de novo O campeonato na luz Joga em casa A frente ao Benfica Empate a 3 E vitória após penaltis Por 2 a 0 Lembras-te dessas emoções Do regresso ao Sporting Uma época de grande sucesso Em que ganharam tudo? Lembro, lembro Lembro sim Lembro bastante Na verdade Eu falo que A minha volta Essa última temporada É no Sporting Eu falo que Até hoje Tem que me contratou Foi o Sporting Foi os adeptos Desculpa Então Desde quando eu cheguei Senti ali algo Um pouco estranho Quando eu cheguei em setembro Até pedi Para poder ir embora Em dezembro Cheguei a falar com o Miguel Porque vi as coisas ali Que não estavam iguais Aí mesmo assim Eles não deixaram E fizeram com que eu ficasse E aí a gente Pôde conquistar A Supertaça A Taça E o campeonato O campeonato foi O Benfica É loucura É total Se jogar na luz Até mesmo na luz Ou no João Rocha Agora com o Patrão Novo E aquilo Foi mesmo de louco A gente Faz um grande jogo Acho que a gente ganha o primeiro A gente perde o segundo Lá na luz Depois a gente perde o terceiro Em casa E aí Agora complicou Jogar na luz É muito difícil E a gente foi muito feliz A gente empatou Foi para os pênaltis O Gonçalo Teve muito bem Defendeu dois pênaltis Ou um só E o outro foi a barra Não sei E depois a gente vai para o quarto jogo Aí no quarto jogo Eu não jogo No quinto jogo Eu não jogo Por causa do limite de estrangeiro Eu não jogo Fiz os outros quatro E é o jogo mais importante Deixaram de fora É verdade Mas não tenho Tenho que reclamar Tenho que agradecer A todos os jogadores Que tiveram lá Que todos tinham condições De jogar aquela final Infelizmente Tinha que ficar sempre Tinha que ficar três de fora Mas foi o português E o mais importante Naquele momento Era ganhar Era conquistar o título E eu lembro também Que no começo do jogo Eu estava lá em cima Na tribuna O Marcão E os jogadores E começou o jogo Eu falei Ah, não vou conseguir ver o jogo Não vou conseguir ver o jogo A gente começou a perder Se não me engano E eu peguei E desci para o balneário Aí fiz a mesma coisa Que eu fiz No jogo de 2011 2002 na temporada A gente foi campeão Coloquei o fone Fiquei lá no balneário Fiquei escutar Escutar a música Ali já não dava Para escutar muita coisa Porque era grande O João Rocha E a gente começou Muito mal a perder E de repente E o exemplo Acaba o jogo E eu pergunto Quanto foi Eles falaram Não, empatou Agora é prolongamento Eu falei Ixi, agora é sofrimento Aí eu Prolongamento Prolongamento Daqui na ponte Acaba Não sei o que Que é o balneário Eu falei E aí, ganhamos? Falei, não Vai para os pênaltis Falei, ixi Meu Deus do céu Daí vai querer matar mesmo Aí Foi que eu fiquei ali Só no corredor O Gonçalo já tinha Defendido o primeiro pênalti Se não me engano Aí eu fui para lá Na hora que Terceira Foi louco Aí entrei Correndo para dentro Pavilhão Tudo Meu, você vê Você entrar dentro Daquele pavilhão Aquele pavilhão cheio Todo mundo a festejar E Tudo que eu mais sonhava Era isso Era fechar a minha história No clube Com um troféu Com chave de ouro E fui muito feliz Mais uma vez Acho que sou o único jogador A ganhar cinco Finais seguidas Não perder nenhuma final Então Tenho meu nome gravado Num grande clube Que é o esporte Fui eleito Nos melhores cincos Do século No clube Então isso Para mim é muito importante É muito É gratificante E depois Estou também Na equipa do século Na equipa É do século Foi isso Que o esporte Foi considerado Da UE Então Foi mesmo Foi perfeito Foi perfeito Minha trajetória Com a camisola É do esporte Não mudaria nada Não mudaria Eram as duas finais Da UE Poderiam Pelo menos Ter ganhado uma Legal Muito bom A gente está ouvindo Aqui hoje O Divanê Grandes experiências De um grande Jogador de futsal Tem muita história Para contar Histórias de vitória De luta Uma trajetória De sucesso No futsal Aqui em Portugal Não é Divanê E a gente fica muito feliz De ter você aqui hoje Falando aos adeptos Do Portimonense É claro que Grande parte deles Que estão nos acompanhando Aqui Que ouvem Estas suas histórias Já são teus amigos Que te conhecem Mas é muito importante Para outros Também Que estão chegando Conhecer A tua história O teu passado Mas também O teu presente Mas antes da gente Chegar no teu presente Pelo menos da minha parte Deixa eu fazer Uma pergunta aqui Para você Você viveu Um grande momento Dentro do esporte Talvez Como eu já falei No auge da sua carreira Você em algum Algum momento Você chegou a pensar Em cogitar alguma coisa Em termos de Seleção brasileira Você teve alguma passagem Algum contato Alguma convocação De alguma forma A seleção Tocou na sua vida Ou de repente Foi algo que Não te chamou a atenção Não Tocou Tocou Acho que isso Toca a todos Atletas Que sempre sonham Defender uma seleção Eu tive sim Alguns Alguns Zum 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 Logo no primeiro ano É de esporte Que eu fui campeão E depois o segundo Antes Os dois anos Que eu fui campeão É no esporte Antes do meu time Para a Rússia Falava assim Muitos jogadores Falavam assim Pô Por que você não vai Para a seleção Por que não te convoca Mas infelizmente Sabe Quem é que manda Na seleção E desde então Quando eu fui para a Rússia Eu recebi o convite De jogar pela seleção portuguesa Foi na seleção de Portugal E o Jorge Braz Foi até a Rússia Lá Na mão Só deu entrada Só no meu processo E abandonou E aí Falei Meu Vou procurar saber Quando eu for procurar saber Meu caso já estava indeferido Porque ela abandonou o caso E para eu ter direito Ao passaporte de novo Eu teria que ficar Mais cinco anos Em Portugal É que o cartão É de residência Aí eu acabei desanimando Acabei E também Tinha escutado Muita coisa também Que eu na seleção De Portugal Não ia jogar Então Acabei deixando para lá Ivana Antes de chegarmos Ao Portimonense Estamos todos Ansiosos Para chegar a 19-20 E lembrarmos Grandes momentos Que viveste aqui Não foram Não foram muitos jogos Mas foram marcantes Vou só Fazer-te uma questão Obrigatória O Portimonense Acaba por Contratar um grande jogador Um grande homem Que vinha De uma época Na Sérvia No Economac Muito Muito difícil Após o Sporting Eu que sou um admirador Do Divanei Há muitos anos Na altura Eu e muitos adeptos Do Sporting Perguntavam-se Como é que é possível O Divanei Ir embora E depois Íamos sabendo De situações Muito difíceis Que estavas a passar Na Sérvia Fala-me deste ano Que provavelmente Foi dos mais difíceis Da tua vida É bastante Acho que nós Atletas Corremos esse risco De ter lesões Infelizmente Aconteceu comigo Uma lesão Uma lesão Um pouco grave Foi no jogo Da UEFA Que a gente Estava jogando Em Barcelona No começo Na Sérvia Estava correr Tudo bem Eu era O melhor marcador Da equipe Então estava tudo Perfeito Só que infelizmente Depois da minha lesão Isso mudou bastante A gente foi jogar Em Barcelona E eu tinha machucado E lá O médico Falou Você tem duas fraturas Na perna E nisso Eu conversei Lá com o treinador Conversei com o presidente Falei assim Deixa eu voltar Para Portugal Que é mais perto Lá eu tenho convênio Eu já falei Com o médico lá E ele vai Poder me acompanhar Se tiver que operar Eu já faço a operação Já Ela falou assim Não, não A gente quer que você Volte para a Sérvia Porque a gente tem Um médico lá Em Belgrado Que a gente quer Que você passe por ele Ela falou assim Não, tá bom Já que eu sou funcionário Do clube Não vou Só que infelizmente Quando eu cheguei lá Até hoje Estou estudando esse médico Cheguei lá Eu morava sozinho O Igor morava No mesmo hotel Que eu Mas no mesmo apartamento Mas só que morava No primeiro E eu no terceiro E eu estava sozinho Estava com canadiana E gesso na perna Estava para matá-la E eu pressionando ele Pressionando ele Falei E aí Eu preciso resolver Minha situação Preciso resolver Minha situação E nisso Eu fiquei duas semanas Duas semanas Em casa Largado Tinha que fazer as coisas Tudo sozinho Cozinhar Às vezes o Igor Ia lá me ajudar Me ajudou bastante Ele, o Tales E o Vitor Hugo Que tiveram lá Os brasileiros E no dia Eu falei Ah mano Então eu indo embora Não sei se que resolva Foi aí que eu Estava falando com o médico Que era do esporte O doutor Manuel E ele falou assim Ah vai no médico E pede Para eles engessarem A tua perna Para você poder viajar Aí falei com o diretor Com o presidente Eles me liberaram E eu chego lá No hospital E veio do médico Tirar a minha tala E fazer um gesso novo Não Enrolou o gesso Por cima da tala Então eu vim Com a minha perna Pesando mais de 5kg Para você ter ideia Então foi muito difícil Muito difícil E quando eu cheguei Em Portugal Que eu fazia de tudo Tudo que eu fazia Eu passava para eles Desde ao médico Fazer o meu X No esporte Fazer a filoterapia Desde já agradecer Com o meu esporte Ao Miguel Buquefi Que abriu as portas Para o que eu pudesse Tratar lá E eu passava Tudo para eles Só que daí Começou a apertar Eles começaram A pagar o salário E tudo E chegou um momento Que eles falaram Que eu abandonei o clube Eu falei Mas como Que eu vou abandonar O clube E estando machucado Aí eu recebi Só o mês de janeiro Eu tinha machucado Em novembro Recebi só o mês de janeiro E eles deixaram Me pagar Aí entretanto Estava sem dinheiro Tudo E daí tive que vender Algumas coisas Vendi alguns relógios Tudo para poder pagar Minha cirurgia Entretanto o Marcão Me ajudou bastante O Léo Então são momentos Que a gente vê Que até quando Você tem valor Até onde Você tem valor Para o clube Enquanto você está bem Você está dando Retorno para o clube Você está bom A partir do momento Que aconteceu Comigo Olha Vai a tua vida Já não serve E até hoje O caso está na FIFA Eu ganhei Minha ação Só que infelizmente O que eu ouço lá Parece que a equipa lá Vai acabar Vai acabar Então vou deixar De receber Não só eu Como o Igor E o Vitor Hugo Também Que entraram Ação com o EconoMac Contra o EconoMac Se o clube Vai pagar Acabar Eu vou deixar Vou ver na Viu Dinheiro nunca mais Vou ver na Vida Muito duro Deganei Adiantando um pouco A história É evidente que Parece que depois disso Você veio aqui Para Portugal E foi mais ou menos Neste ponto Que começou a surgir O Portimonese Na sua vida E a sua transferência Em efetivo Aqui para o Algarve Quando foi que você começou Que você ouviu Sobre o Portimonese Você Estava longe Do futebol Do futsal português Mas de certa forma Com certeza Acompanhava O que acontecia Quando foi que o nome Portimonese Chegou Aos seus ouvidos A ponto de Haver Uma negociação Da sua vinda para cá E quando você veio Para cá Fisicamente Como você estava Então O Portimonese Eu já estava acompanhando Eu acompanho sempre Assim Não vejo mais jogos Mas tenho sempre Acompanhado O Campeonato Português Entretanto Depois que eu voltei Da França Que eu tive uma pequena Passagem lá Na França Também não correu Nada bem Aquilo lá também E daí Eu voltei em outubro Para o Brasil De 2019 E depois eu vim Para cá Uma semana Eu fiquei uma semana Aqui em Portugal Para tentar resolver Umas coisas Que eu tinha aqui Pendente E daí Eu já vinha Com as minhas coisas Se aparece alguma Proposta Alguma oportunidade Eu já fico de vez E aí eu falei Com o Paulinho O Paulinho Martins E perguntei Para ele Sobre Se é alguma coisa No Portimonese E tudo Só que infelizmente Não rolou Aí eu voltei Para o Brasil E dias depois O Paulinho Me manda mensagem Falar O Pedro Está interessado Aqui em você Eu falei Poxa Eu estava aí Há poucos dias Atrás E daí A gente conversou Conversei com O Soma Rana Com o Pedro E graças a Deus Deu tudo certo Voltei de novo A Portugal Ainda mesmo assim Fiquei barrado Na alfândega Porque não sei O jogador portimonense Quando chega Quando chega no aeroporto Tem sempre um problema E aí começou Minha trajetória Aqui no portimonense Comecei muito bem Claro que não cheguei Tão bem fisicamente Como eu estava antes Devido a lesão E também eu estava Me recuperando no Brasil E sabe Você fazendo trabalho Essas coisas Não é a mesma coisa Você está treinando Onde você está jogando Mas cheguei ali Cheguei até bem Consegui fazer um bom jogo Contra o Belenense Um jogo muito importante Para o portimonense Se manter na primeira divisão Correu tudo perfeito Tudo bem Fiquei muito feliz Também de ter jogado Um jogo oficial Depois de um ano Praticamente E poder ajudar O portimonense Nesse jogo Que era muito difícil E era muito importante A vitória E depois Fiz o jogo Contra as Eméis E depois na taça Foi o que aconteceu O pior A gente conseguiu A classificação Para a Final Four Para a Final Eight E no final do jogo Faltando poucos segundos Para acabar Foi que eu recebo Uma pancada Acho que um chute Meio que maldoso Do jogador Do Estoril Acho que não precisava Daquilo lá Infelizmente ele chutou A minha perna Que eu tinha feito A cirurgia Onde estava a placa E isso deu Uma fratura De estresse E desde então Fiquei parado Um mês e tal Tentei voltar na taça Mas infelizmente Não deu E agora Com essa paragem A pandemia Me ajudou Nessa parte Consegui fazer a cirurgia Consegui eliminar a placa Voltei agora de novo Estou muito bem Graças a Deus Fazendo fisioterapia Andando bicicleta Correndo Então Estou 100% Divana Esses jogos Foram de facto De grande qualidade Aliás O Portimonense Ganha contigo 5-2 em Belém Dia 18 de Janeiro Depois ganha No Estoril 5-3 E ganha 5-0 Ao Futsal As meias Fazes 4 golos No campeonato Algumas assistências E aquele jogo Em Belém Foi de facto Inesquecível Essa grande vitória Por 5-2 Como é que foi Da tua parte Sentir Que estavas Bem perto Do teu aus E ajudavas O teu novo clube A ganhar De forma Convincente Aqueles jogos E ainda por cima Com uma Clara Satisfação Dos adeptos Alvinegros Que de facto Desde o primeiro momento Sentiram Que tinha chegado Um grande jogador Sim Acho que Quando a gente chega Com esse estatuto De jogador Você tem que mostrar Dentro de quadro Não adianta nada E só o nome Só o nome Não ganha jogo Dentro de quadro Tem que fazer Sempre o melhor E eu fui muito feliz Depois de um ano Entrei Como se fosse O meu primeiro jogo Estava um pouco nervoso De como ia correr O jogo Por conta da minha lesão Mas graças a Deus Desde quando eu entrei Acho que eu lembro Eu entrei logo Numa falta Foi que eu arremato E a bola Vai ao poste Então falei Opa Estou bem E aí No decorrer do jogo As coisas foram acontecendo De cinco gols Eu participo de quatro Então Foi muito bom Poder marcar golo Também Com a camisola Do Portimonense Poder ver os adeptos A festejar Então Isso foi Foi muito bom Ivanê Você É um jogador Que Para muitos Dos que estão Hoje Na equipa Do Portimonense Principalmente os portugueses Que já jogam aqui Talvez você De certa forma Tenha sido um ídolo De muitos deles Porque visualizaram O teu futsal A tua forma de jogar O seu sucesso E de repente Você hoje está ali No balneário Ao lado deles Você tem ali Dois brasileiros Que estão muito bem aqui Que é o Caio E também o Deivão Como você sente O Portimonense hoje Essa equipa Que você está jogando É uma equipa Que te deixa feliz Você está feliz Por estar No Portimonense Como você se sente No balneário Como você vê Esse grupo Que hoje Vocês estão Juntos aqui No Algarve É Acho que o grupo O grupo Dentro de quadro E no trabalho Durante a semana É dentro de estudo A gente tem um grupo Um grupo unido Um grupo alegre Um grupo onde não há maldade Onde não há Ninguém é melhor que ninguém Entendeu Eu cheguei aqui Eu sou Só mais um entre eles E não sou melhor que eles Entendeu Então isso é muito bom Isso se torna Um ambiente muito leve E nos treinos também Então eu falo Eu cheguei aqui Fui muito bem recebido É uma nova família Que eu estou construindo Que eu estou construindo aqui E os jogadores meus Sensacionais Jogadores humildes Entendeu Então isso Então isso é muito bom Diferente de alguns clubes Que eu passei Que sempre tem aquele lá Que é mais que o outro O grupo é um pouco Meio que dividido E aqui não Aqui Aqui o que eu encontrei aqui Foram pessoas humildes Pessoas sérias Honestas E que estão sempre aí Prontas para ajudar Então Então isso Isso é bom Isso é bom E ajuda Divanei 22 horas 45 minutos Estamos todos ansiosos Para saber Se estás melhor Se estás Depois dessa cirurgia Recuperado E estamos todos ansiosos Para saber Se vais jogar no Petimorense Em 2020 2021 Ou não Venha de lá Essa resposta Aí se apertou Falar primeiro Da minha lesão Da minha cirurgia Graças a Deus Correu muito bem Foi uma cirurgia rápida Só abriu o corte Só e tirou a placa E fechou E tenho feito Fiz aí Com o André Lota Ele que fala Pô eu acompanhava você Pela TV Torcia Viva Hoje estou aqui Te tratando Então você trata direito Então Você trata direito Porque eu estou Ficadinho E eu falei Só fico Se acertar Com o André também Com o André Lota Então Então isso Tenho feito bastante Trabalho Até fui buscar Uns aparelhos No pavilhão Tenho corrido Bastante Não tenho sentido Dor nenhuma Espero aí 2000 A próxima temporada Eles não sabem Como começa Mas espero aí Se Deus quiser Estar ao meu Ao mais alto nível Se Deus quiser E poder ajudar Poder ajudar aqui Portimonense Muito bom Muito bom Estou fechado Com o Portimonense Graças a Deus Vou aí Mais uma temporada De Com essa camisola Defender esse escudo Sem dúvida Com muita vontade Muita raça Muita humildade Principalmente Espera aí Que corra tudo bem Sem lesões Que é o mais importante E tentar aí De todas as formas Levar o nome Portimonense Ao mais alto possível Do campeonato E quando eu cheguei Eu falei Portimonense Seria aí Entre as três A terceira Ou a quarta potência Do futsal português E eu falei Quando estava mal Falei logo Na primeira conversa Com o presidente Falei Não A gente não vai brigar Para se manter Na primeira A gente vai brigar Para ir aos playoffs Infelizmente Aconteceu esse vírus A gente estava Num bom momento A gente estava Jogando muito bem Mas fazer o que? Acontece A gente tem que Agora se cuidar Se cuidar ao máximo E se Deus quiser Logo logo A gente está Todo mundo junto E muito melhor Do que foi Na temporada passada E um dado interessante Também Para a gente Acompanhar Divuney É que Você falou agora Você falou agora Em ver o Portimonense Chegar Entre as primeiras equipas Do futsal de Portugal Em termos de competitividade De grandeza Tudo mais E é claro Que isso depende De jogadores Que vêm de fora Para acrescentar E depende também De uma boa formação Agora parece Que você também Vai ter uma função Importante Junto à formação Do Portimonense Eu achei Quando eu fiquei Sabendo dessa história Eu achei fantástico Porque realmente Você incorpora Toda a experiência Que tem Para tratar E trabalhar Com jogadores Mais novos Isso eu acho Que vai ser Foi uma grande sacada Do Portimonense Não ter você Somente como jogador Mas também Com a função Que vai ter Fala um pouquinho Para a gente Dessa função Pois é Eu tive a falar Com o Pedro Sobre isso E é uma vontade Que eu já tenho Desde muito tempo De ser treinador De poder ensinar Os miúdos Que estão a começar E na próxima temporada Eu vou cuidar É dos juvenis Que é Idade 14, 15 Então vai ser Uma experiência Muito boa para mim Eu que também Já tenho que pensar Também no plano B E eu sempre tive Essa vontade De ser treinador De ter uma escolinha E vamos ver Vamos ver como é que corre Já desejar Falar para Essas garotadas Dos juvenis Para ir se preparando O que eu passei Com os treinadores Todos Eles vão sofrer tudo Na minha mão Vai ver O que vai ser chato Um pouco Então Mas é Vai ser bacana Vai ser uma experiência Legal aí Olha Já agora Conta Como é que foi viver Na cidade de Portimão À beira-mar Plantada Isso é lindo demais Portimão É muito Eu não conhecia Só conhecia Acho que vim aqui Uma ou duas vezes A gente jogou A Master Cup E não deu Para conhecer Assim muito O Algarve Também conheço Muito pouco Porque sempre Quando chega As férias Eu vou logo Para o Brasil E quando eu cheguei Em Portimão Aqui Vi essa beleza Toda Até faço Caminhada Ou ando de bicicleta Sempre estou A postar Na beira da praia Ou ali Onde tem As rochas Tudo ali Coisa Muito bonito Então A cidade Que me agradou Muito Que está Me encantando A cada dia Espero aqui Ficar aqui Para um bom tempo Dizem que Quem bebe a água daqui Não sai mais Bora lá Bora lá Vamos lá Para a pressão Vamos lá Para a pressão alta Luiz Vamos 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 lá Então te prepara aí Porque olha Eu Eu peguei leve Com você Não vou complicar Sua vida De jeito nenhum Tá bem Então vamos lá Você sabe mais ou menos Como funciona Eu vou te dar Duas opções Você pode Escolher uma Ou pode não escolher Nenhuma Nós somos aqui Bem democráticos Bem tranquilos Com nossos convidados Aqui Então Danilo ou Diego Danilo ou Diego Escolher um Não pode escolher os dois Não Fica à vontade Já te disse Então por que Qual a característica De cada um Diz ele Os dois Sempre falam Fala assim Você só está aí hoje Só porque A gente fez de cobaia Para você A gente A gente que estava aqui A levar os seus livros E tudo A agradecer A nós dois Então eu fico Com os dois Os dois me ajudaram bastante Pessoas que amam E consideram bastante Aí está louco Família É tudo É só para lembrar Que os dois São seus irmãos Como você já falou Anteriormente São seus irmãos mais velhos E foram suas cobaias O mais velho É que dá um pouquinho Trabalho O mais velho É mais novo Que eu parece Então tem que puxar O pedido um pouquinho Esse daí Mas é Tem um coração enorme Está louco Então vamos lá Você morou um bom tempo Em Lisboa Melhor lugar para se comer Em Lisboa Segundo Divanei Qualquer coisa Qualquer coisa Olha Eu não gostava muito É de sushi Eu aprendi a gostar Quando eu estava lá No Cazaquistão Então eu vou ficar Com o sushi não Sushi não Ali no parque Isso Ah tá bom Então Tá agora A próxima pergunta É mais ou menos O que você falou E no Cazaquistão O que você mais gostava De comer O que tinha lá Se come bem Aqui ainda não tive Outra oportunidade No restaurante Mas aqui se come Um belo frango Se quiser Não dá hipótese Luiz Não tem jeito Não dá hipótese É bom demais É bom demais Ali o franguinho Das churrasqueiras Das cardosas Não só o franguinho Com maçã Eu acho que faz parte Do contrato Desses jogadores Luiz Quando eles assinam Quando eles assinam O contrato Tá lá Tem que falar bem Da churrasqueira Da cardosa Não Quando eu assinei O contrato Eu assino o contrato Mas eu quero Cinco frangos Na mão Pra poder assinar Aí eu venho Cinco frangos Agora eu vou te apertar Vou te apertar O frango Das cardosas Ou a macarronada Da sua avó Na macarronada Da minha avó Aí isso aí não tem como Já não vai mais ser titular Aí não tem como Eu posso Não, minha avó Até hoje Minha avó Sempre me liga Agora ela tá com o celular Tá aprendendo a mexer No whatsapp É até bonito de ver Minha amiga Oi, como é que tá aí? Aí eu sempre mando Pra ela, né Fala Olha, quando você chegar aqui Você já sabe, né Você avisa o dia Pra avó Fazer o macarrão Que você gosta Aí elas Tem que comer o macarrão Faz o macarrão E o franguinho frito Isso, a comida de bosta Bom demais Agora O meu amigo Luiz Bento Você Você Há de convir conosco E você sempre tem falado Isso também Que esses jogadores brasileiros Que tem estado aqui O próprio presidente Fernando Rocha Comentou isso Os jogadores brasileiros Que estão aqui São jogadores que Acima de serem bons jogadores Também são boas pessoas Concorda com isso, Luiz? Sem dúvida alguma Sem dúvida Então tá bom E uma prova De que são boas pessoas E eu quero deixar muito claro Isso pra todo público português Eu vou te mostrar algo aqui E você vai me dizer O que acha disso Que eu vou te mostrar Tá bem? É, esse aí sim Esse daí Olha, só vou falar Vou falar bem baixinho Esse daí Já ganhou Na luz, hein? É, o São Paulo Veio aqui e ganhou Aí o 0 2x0 Em 2013 Nós estávamos Já deu alegria Já deu alegria Hoje em dia Já tá muito mal Vamos dar de assunto Mas isso é pra mostrar Pros nossos amigos portugueses Sim Que o Flamengo Não é nada São Paulo é tudo É, pois é São Paulo é o único Pris Mundial, hein? Não tem que respeitar Agora, já que você falou Entre as três últimas Pra acabar E essa é bem rapidinha Só pra você Responder de primeira O melhor jogador Com quem você já jogou Alex Que era O melhor jogador Joguei junto, né? Não contra, né? Não, jogou aí Exatamente Jogou junto, Alex Sim Alex O melhor jogador Que você já viu jogar Ricardinho Ricardinho E o melhor treinador Com quem você já trabalhou Paulo Tavares Paulo Tavares Tá dito Meu amigo Luiz Leva tudo o seu Eu ainda Eu ainda vou te mandar Aqui algumas Pressões altas Ok? É Dois pivôs Que jogaram contigo Fortino Ou Dieguinho Fortino Ou Dieguinho Hum Não é do Dieguinho Vou escolher o Dieguinho Porque como é um pivô Décio Então facilita bastante Pra mim Sem tirar a qualidade Do Fortino Tanto é que ele já jogou Um Zéstra no Brasil Cheguei a perder Final pra ele lá Então tem muita qualidade Mas eu fico O Dieguinho Por conta disso São dois grandes jogadores CSK de Moscovo Ou Cairat Almaty Cairat Almaty João Benedito Ou Guita Ou Guita Guita Não Não João Benedito Muito bem Uma quarta e última De pergunta Para a pressão alta Antes de irmos Para a última rúbrica Que é o Complete A frase E a quarta De pergunta É Pavilhão João Rocha Ou Multi-usos De Odivelas Pavilhão João Rocha Newton Completa a frase Vamos lá Ei Caramba Lúcia E Sérgio São Meus pais É Mas só isso Não São meus ídolos Meus guerreiros São eles Que Se estou aqui hoje Devo muito a eles Que fizeram muito Muito mesmo Eu falo que Eu vejo aí Muitas crianças Que querem ser jogador Mas Tem que ser Por conta E as vezes Os pais Não dão essa força Não estão ali Lado a lado E eu tenho que agradecer Muito meu pai Minha mãe Que fizeram de tudo As vezes saiam da roça Lá para me levar Para treinar E fim de semana Que era para ficar descansado Viajavam comigo As vezes chegavam de madrugada E no outro dia Seis horas da manhã Tinha que estar de pé Para poder ir para a roça de novo Então Se estou aqui hoje Devo muito a eles E serei eternamente grato E tudo que eu puder fazer Para ajudar eles Vou fazer Sem dúvida Eu só tenho mais duas E essa daqui Eu até pensei Vou falar nisso Não falo Pergunto Não pergunto Mas eu vou perguntar Bolsonaro é? Mito Muito no modo Para mim é mito Para mim Pode fazer coisa errada Pode falar mal Pode ser o que for Mas Desde que está mostrando ali Quem está roubando o país Já está já o bastante Agora sim Para mim é isso Está bem Agora você Futuro é? Futuro é? Treinador É isso Ou é mais alguma coisa? Estou te vendo De fato De gravatinha Tudo ao lado do Pedro A de junto Tem muito a aprender com o Pedro Tem muito Já falei Se ele não tomar cuidado Ele vai cair Estou chegando ali Vai lá Vai lá Meu amigo Luiz Brincadeira Ser jogador Do Pedro Moreira Foi? É espetacular Ser novamente Colega Do Do Ex-jogador do Sporting Atual Do jogador Alvinegro Paulinho Foi? Foi Foi Acho que Um máximo Porque a gente Sempre conviveu Muito bem É no esporte Aqui também É a mesma coisa Então É o irmão aí Que a bola me deu Sem dúvida Apesar do fim Que teve Foi Eu diria que Adorado Durante 5 anos No Sporting Como foi Conhecer e conviver Com Bruno de Carvalho? Olha Aquele ali Era um torcedor De presidente Na minha opinião Ele foi Muito bom Presidente Tanto é Tanto é Que ali Quando ele Estava Não tinha O hockey Ele fez O hockey Foi campeão Não tinha O vôlei Ele voltou A ter o vôlei E foi campeão Então Então no ano dele Todas as modalidades Foram campeões Ganharam o título Então pra mim Não tem o que falar Pra mim Sempre foi Uma ótima pessoa Um ótimo presidente Há quem gosta Há quem não gosta Como foi jogar Do João Rocha Foi demais Demais Emocionante Poder voltar Poder Estrear O pavilhão Que era o que faltava É pro esporte Se tornar ainda mais forte E estar dentro Daquele pavilhão Belíssimo Ali Ver os adeptos Pintar ali De verde e branco Foi emocionante Que sensações Naquela vitória Em Belém Depois de tanto Tempo ausente Sensação De Deixa eu achar Uma palavra aqui Agora fugiu Talvez Sensação De um recomeço E começo De Poder voltar De lesão Tudo E poder fazer Um jogo Daquelas Um recomeço Última Última Pergunta Como é que a tua mulher Sentiu E se sentiu Na cidade De Portimão Ela gosta bastante Porque ela já esteve Aqui a passar férias Então está muito feliz aqui Muito bem Da minha parte Ivana Foi um grande prazer Estar contigo E saber que Vamos ter-te Em 2020 2021 Com a camisola Do Portimonense Antes de dar as despedidas Ao Newton E a ti próprio Envio um grande Grande abraço A todos aqueles Que estiveram desse lado Um grande abraço Ao Newton Um grande abraço Ao Divanã E um grande abraço Ao Lúcio E à Filipe Que nos acompanham Na produção Por detrás Das câmaras E são elementos Decisivos Para que possamos Fazer este Conversas De futsal Em direto Grande abraço Divanã Foi de facto Um grande Grande gosto Fazer esta entrevista Contigo Milton Aí frente Legal Muito obrigado A todos Que participaram Que nos acompanharam Nesta live Muito obrigado Divanã Pelas suas explicações Pela conversa Pelo bate-papo Que a gente torce Para que você Realmente tenha Muito sucesso Na sua vida Na sua carreira Nos seus projetos Em tudo aquilo Que você pretende fazer Que você encontre Aqui em Portimão Como todos nós Encontramos A felicidade na vida Tá bom? É o nosso desejo Para você Não só como jogador Mas como pessoa Um bom futuro Para você E eu quero terminar Agradecendo ao Luiz Também Pela participação Sempre fantástico Luiz A nos contar Estas histórias E dizer também Que da minha parte Eu queria só fazer Um breve comentário A respeito de Hoje ser um dia Muito especial Para o jornalismo Aqui no Algarve E eu falo em nome Do Sul Informação Sul Informação Recebeu hoje Uma distinção Entre 899 899 Jornais Da Europa 56 foram eleitos Para receber Essa distinção Pelo trabalho Relacionado A este período Da Covid-19 E o Sul Informação Foi um dos dois países Um dos dois jornais Escolhidos Aqui de Portugal Somente dois E o Sul Informação Aqui do Algarve Do Alentejo Quem informa Sobre o Algarve Que fala Sobre o Algarve Fala sobre Portugal Recebeu essa distinção E eu fico Muito feliz Quero mandar um grande abraço Para a Elisabeth Rodrigues Para o Hugo Para o Pedro Para a Martina Para a Taciana E para todos nós Que trabalhamos Fazendo jornalismo sério Competente Com muita Honestidade E com muita verdade É um prazer Trabalhar lá E mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Na próxima Segunda-feira Estamos de volta Não é Luiz? É isso mesmo Vamos falar Com o Paulinho Na segunda-feira Ele que jogou Com o Diva Anan No Sporting Infelizmente joga também No Porto Timonense Vai ser um grande gosto Também termos O Paulinho Conosco Segunda-feira Às 22h E agora Eu dou o encerramento Deste conversas de futsal Ao Divanei O fim É contigo Divanei Boa Desde já Agradeci aí Agradecer a você Luiz Ao Newton E a todos Principalmente agradecer também Ao Pedro E ao Fernando Por ter me dado Mais essa oportunidade De jogar Com as camisolas Porto Timonense Espero fazer o meu melhor Trazer muita alegria A todos A todos Os adeptos Porto Timonense Não só os adeptos Porto Timonense A todos aqueles Que me acompanham Espero que seja Uma época De grandes jogos E sem dúvida Sem lesão Que é o mais importante E muito obrigado Pelo bate-papo Poder contar um pouco Da minha história Um pouco da minha trajetória E agradecer a todos Que estiveram acompanhando aí Obrigado